Tava no fluxo, avistei a novia no grão Sabe, 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 sabe o que ela quer Sabe, sabe, sabe o que ela quer Tava no fluxo, avistei a novia no grão Sabe, sabe, sabe o que ela quer Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem ali E as meias, Jaqueline, vem Andréa, vem do sério Vem de Yara, vem de Sada, vem a Cláudia, vem a Mana, vem a Mana Senhoras e senhores, boa noite Panam Tamar no fluxo, avistei a novia no grão Sabe, sabe o que ela quer Sabe, sabe o que ela quer Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe, sabe, sabe o que ela quer Sabe, sabe, sabe o que ela quer Mariana, Juliana, Marieta, Julieta Vem a linda e as meias, Jaqueline Vem a ideia, vem do sério, vem de ara, vem de sara Vem a Cláudia, vem a mana, vem a mana Pode ser Senta aqui, ó Senta aqui, ó Senta aqui, ó Senhoras e senhores Boa noite Boa noite Boa noite Byou Pam-pana-pana-pana, pam-pana-pana-pana